E aí E aí E aí E aí Mas começou a ver Não riu não, só se chocou Ficou tipo assim Caralho mano Pesadão Aí dá uma risadinha aqui amarelo assim Nossa Naquela época nós ria pra caralho né Tipo como bagulho nós se atualiza mano É foda é foda poder trabalhar com Humor mano mas quando tipo a gente Tá falando seu começo Inus Mas ali no seu começo o que que era o Youtube pra você por exemplo pra mim eu falei Então pra mim era mostrar suas coisas Era era mostrar que eu sei Fazer um monte de coisa bem feita tá ligado Foda assim hoje eu sei fazer Um monte de coisa bem feita na época eu achava que Eu sabia fazer um monte de coisa Não era bem feita tá ligado Aí depois com o tempo vai ficando melhor 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 e era isso Que eu queria mesmo eu queria a fama de quem Faz as coisas tudo bem feito tá ligado Era essa a fama que eu queria Essa que eu conquistei e tô muito feliz com ela É verdade Só que aí também passei do ponto né Fui pra lua já pra Marte É então isso não te deixa ser meio paz Às vezes você quer soltar só um vlog normal sem corte Então é por isso que eu tô querendo dar uma parada Dar uma pausa mesmo assim na carreira mesmo assim Sério? Uhum Por que mano? Porque eu trabalho há muito tempo e eu também Eu trabalho há muito tempo e aí eu fiquei tipo muito famoso Muito tá ligado? Então tipo assim tem coisas que você tem que assimilar mesmo Porque é uma vida muito diferente pô Tá ligado? É muito diferente Primeiramente você saber que 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 você nunca vai voltar a ser anônimo mais Nunca você não Já é uma prisão tá ligado? Porque você fica assim Caralho A mesma prisão que é você pensar Será que eu não vou ficar famoso nunca? É a mesma de quando você tá famoso demais e fala assim Caralho nunca mais tem como tipo eu ir em tal lugar e E só ir lá não tem Não tem Pra gente passar ativo Ó pras pessoas nós aqui né A gente tá Pô A galera tá reconhecendo a gente bastante Mas não chega nem ao seu nível O que que é ser bastante famoso assim tipo Mas esse dia agora aconteceu um negócio interessantíssimo Eu achei muito massa porque foi Foi inédito Mas eu acho que tava passando caminhando na calçada e Os interfone começam a falar assim Os interfone dos prédios Oi eu sou seu fã Mano Isso é famoso pra caralho Então tipo assim O cara reconheceu na câmera de segurar O que que eu tô fazendo ali na rua Você tá vendo pô na camerinha ali que eu tô passando ali Isso é um peidaba no meio da rua Vão filmar mesmo Vai ter Tá entendendo Tipo assim Ótimo amo carinho Sensacional Achei isso até interessante porque foi um novo jeito Mas Você já tinha visto de tudo esse Tudo Sabe como Sabe como no avião também Passando por cima assim de Goiânia A torre de Goiânia manda um abraço pra mim lá Para Manda Diz pro Whindersson Que a galera sabe Porque assim O céu O céu é como É como o trânsito na terra entendeu Tem suas regras e tem suas paradas Então Meu avião passa Passa O número de registro do avião Ah esse avião é do Whindersson Então Como o avião só pode transportar o Whindersson Ele não pode transportar outra pessoa O seu avião não pode ir tipo Agora pode né Porque tem negócio de táxi aéreo Mas tem que homologar Como eu falei Não é sem lei Tem que fazer tudo direitinho Mas do jeito que ele era eu não posso falar assim Ô Whindersson Deixa aí com o seu piloto ali Não Você fala não macho tem que estar dentro Se eu tiver dentro tudo certo Se eu não tiver aí já configura como se eu estivesse alugando E eu não sou empresa aérea Então eu não posso estar alugando nada Porque tem que cumprir todas as paradas Que loucura Então ele já sabe Pô tá passando aqui É o Whinders Manda um abraço pro Whinders aí Aí eu vou lá Bota o foninho Manda um abraço de volta Cara Faz uma piada aí Aérea Isso é muito louco Mano Não A do interfone É a parada mais absurda Eu achei mais doida do avião Mano Juro por Deus É doideira Isso é um nível Que se o cara não se cuida Por exemplo Às vezes eu fico tipo Então Eu já fico com medo Não é achar ruim Porque por exemplo É Isso é percepção Eu mesmo paro e fico pensando o tempo sobre né O que que eu acho mesmo realmente sobre isso Eu não gosto de ser famoso Não é isso Meu Deus É ótimo porque Eu só recebo o amor das pessoas Eu digo direto isso Eu só recebo o amor das pessoas E o carinho das pessoas Que é Desde a hora que eu entro aqui Até a hora que eu chego aqui Da hora que eu desço Vai ser com mais pessoas E tudo mais Porque eu sou famoso Senão ninguém ia me dizer Ah eu gosto de você Tá ligado Ninguém ia chegar e me parar no lugar E falar Você é muito legal Tá ligado Ninguém ia fazer isso Isso só acontece porque eu sou muito conhecido Entendeu Então eu curto muito assim Só que tem coisas que a gente tem que entender Assimilar O que fazer com isso né Com tudo isso também Será que eu quero ser um cara só muito famoso Que fica aí Não Você não quer ser só famoso Não quero ser só isso Eu quero fazer alguma coisa E eu já Eu gosto de conhecer pessoas E gente que eu sei Que vai me dizer alguma coisa Que preste pra cabeça que eu tenho Entendeu E aí eu já conversei com um cara Que falou assim também pra mim Cara o Leonardo DiCaprio Ele ajuda o planeta Tá ligado Se ele não ajudasse o planeta Ele era o que Mais um ator foda Uhum Então mais um ator foda Como tem muitos ator foda Várias pessoas ganham o Oscar Muitos Tem vários Quem ganhou o Oscar Masculino, feminino Inúmeras pessoas Tá ligado Mas qual deles Pega isso E fala alguma coisa assim Que recebe a estatueta Fala assim É... Alguma coisa que se aproveite Com a pessoa né Entendi Tá ligado Entendeu Então assim assim Assimilar direitinho Como fazer as coisas Sem brigar Porque na proporção que eu sou É sempre uma discussão Maior do mundo Tá ligado Na proporção que eu tenho Então como fazer pra conversar direitinho Pra entregar direitinho Pra entregar direitinho Da forma que eu Que eu entrego no meu show Por exemplo A galera adora o jeito que eu falo no show Ah, nem parece que você muda de tema Eu digo, claro Porque eu quero que não pareça mesmo Pra você achar muito bom Confortável Pra passar uma hora e meia ali E você falar Oxe, já acabou É, porque não é pra você perceber Não é pra ficar cansativo Então como é que eu faço Como é que eu faço Pra passar uma informação Necessária pro planeta De uma forma legal De uma forma massa Tá ligado É como eu penso Se eu fizer bem feito meu filme Tá ligado E falar nele Das coisas que eu tenho que falar E... Fazer como eu gosto de fazer Que é original mesmo Eu gosto de fazer original Nossa Tipo a placa de rubi Tá ligado Placa de rubi Peguei dinheiro Sem nem onde é que eu tirei Aquele dinheiro daquela época Caralho E aí tentei fazer um filmezinho E fiz E ficou legal E agora nós estamos já tentando Fazer outro Tá ligado Mas nessa Contando os contextos Que a gente quer contar Falando do jeito que a gente quer falar E bem Né Já tem a fama de fazer as coisas Isso existe meio menos Tipo assim É que eu tenho uma dúvida Eu quero chegar nesse estado Juro pra você Que você fala Onde você se vê Eu me vejo muito foda Muito foda Sempre me vi assim desde 2015 Muito rico E fazendo coisas boas Chega um momento Na Chegou um momento Na sua vida Que tipo assim Que você Se deu tipo assim Caralho Eu tenho um dinheiro Só que o caralho mesmo Sou famoso E aí Chega um momento desse Tipo assim Eu tenho tudo Tem essa galera que tá aqui babando Enfim Eu tenho que fazer algo É isso? Tchau Tchau Tchau